Temos alguém na comunidade O que tem agora? Vamos lá pra mim, lá não fica assim não. Ah, o pessoal é. Opa! Beleza. É, moduaram, né? Sim, sim. Ó lá, lá no cassino, lá no cassino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que é lá fora agora o ponto de vista. Não, não, é lá dentro esse negócio, cara. O Lima tinha me mostrado um local lá, que é onde pingava. Eu passei olhando aí por baixo, não tinha nada não. E a gente tava do lado, cara. Provavelmente vem as unidades de motocicletas pra cá, que provavelmente ele tá aqui dentro do seu pico, escutando o barulho. Lá atrás é a Neal, lá atrás é a Neal. Se eu ver a gente tá dentro da garagem do Franken, talvez, dentro da nossa militária aí. Boa tarde. Boa tarde. Esses dois aqui, o de vermelho, o de camisa do Flamengo aqui, o de camisa branca aí, tá Neal. Não, não, o de preto é 5 mil. O de preto? É, tem um de preto aqui. Esse de preto aí, ele não entrou não. Pode abordar. Ah, tem que arrisca. Ô, amigão, de preto. Levanta a mão pra nós, hein. Tem algum bel com tio aí, filho? Não. Certeza? Ah, é o Júnior. Aham. Não, esses dois... Esses dois aí eu acabei de entrar no Cassiano. Chegaram de outra parte de trás. Beleza, abaixar a mão e vira de frente aí. Perdão? Não, tá tranquilo, a gente não... Viu vocês aqui, a gente viu vocês entrando. Tranquilo. Viu alguma movimentação por aqui? Tava trocando de roupa. Entendeu. Tô vindo aqui pra trás, Tô. Poxi, ó. Dá apoio pro Moro. Moro não, eu. Beleza, vai lá. Tá liberado aí. Liberou de preto aqui, tá sem novidade. Vou lá nas viaturas lá, filho. Subi aí dentro, ó. Sobe aí, sobe aí. Vamo lá. Acho que o gerente deve tá aí também, o gerente. O porto 01 pela região. Existiu. Ponto, copão. É, parou. O cara parou lá, ficou olhando pra lá. É, da última vez que aconteceu isso, cara. A gente achou 520 mil pontos com o cara. O cara se assistiu com a polícia, na mesma hora deu ré e meteu o pé. É, sem novidade, vamos. É, vamo retomar o pé. Ó, um golfe aqui, preto, ó. Vamo abordar. Opa. Nossa, mãe do céu, sucateado da porra. Ô, caraca. De novo, caramba. Caramba, hein, amigo. Tá sucateado, hein. Cara, ele, cadê minha moto? Subiu? Tá lá na frente, foi. Vai da rua lá. Tô, tô vindo, sim. Nossa, a gente ficou ruim aqui. É, eu percebi. Você passou mais de duas vezes por cima de mim. Nossa, vou até tomar meu remédio pra estrada. Caramba, hein, nossa. Ela pega a rua lá, cara. Segura minha pica, ela pega a moto. Nossa, que Deus de cabeça. Caramba, cara. É, de longe tava parecendo preto. É, verdade. Nossa, a mãe fiou com a minha moto. Tem uma coisa de errada contigo aí mesmo? Tem não. Aborda ele aí, ele tá tomando alguma coisa, cara. Para de tomar essas paradas aí. Não, é remédio, senhor. É remédio porra nenhuma. É remédio, é remédio. É remédio porra nenhuma, tava usando droga aqui na nossa frente, cara. Que porra é essa? Brincadeira, né? Isso aqui é remédio pra dor de cabeça. É foda, hein, gente. Tava tomando aqui as droga na nossa frente. Ah, iiih. Oh, cara. Não quer trocar uma ideia? Beleza, verificou o veículo aqui. Brincadeira, né, cara? Pode estar amarelo, eu vou verificar o corpo do portal over. Bingo mesmo, comando? Oi? Bingo com ele aí? Sim, sim. Tá com droga aí. Ai. Consumiu mais cinco vezes aí, cara. Isso é usuário. Isso é usuário. Isso é usuário. É, usuário é caramba. Sou usuário, foi cinco só. Foi cinco só, então. Já tá tudo nessa barriga aí de categoria de tráfico já, filhão. Você que tá usando droga aí pra tentar te farsar, porra. É nada. O cara já caiu, filhão. Escuta o que eu vou te falar. O que seria, gente? Já andando até o próximo à pista ali, ó. Não, tá bom. Cai lá. Não. Não. Mais um tiquinho, vem cá. Aí, para aí. Já tem passagem no que, filho? É... Na... Ô, ô, Túlio. Opa, comando. É, a rádio tá liberada lá? Pois, tio, pois, tio. Opa, foi de um comando. Então, eles usam quantas na nossa frente quando eu vou lá pra buscar a minha moto? Foi de três a quatro. Então, eles usam dois aqui na minha frente? Caraca, ele já tava ali com quantidade de tráfico já, cara. Tava, tava. Se for contra ele, é a primeira que eu vi. Vamos, né? Deve ter dado umas cinco ainda. Pode ficar com ele. Eu vou armar as motos do cara. Certo, certo. O Lima, vai apoiar? Deixa eu chamar a policia civil aqui. O Lima, ele tá... Ele saiu. Ah, puxa. Não entendo. Um indivíduo com uma saveira do laranja, fazendo... Cepal, no QAP? SELinho. Alguma unidade de polícia científica disponível aqui pra fazer um... Um teste aqui de drogas? Positivo. Ah, positivo. Ah, positivo. Bota-se o trancado lá, comando. Cara, a droga, ela tinha que ser um tempo... Pra você consumir. Quanto? Não tudo de uma vez. Ah, não é? Não, hein? Para. Ou tem overdose, né? Não, não é? Ah, isso. Linhamento de... Você já tem passagem de o que, filho? Por roubo. 157? Sim. Entendeu, filho. Aham. Opa, roubo e tráfico de droga. Quantos 33 você tem? Sim, sim. Se não me engano, é dois. Dois tráficos. Beleza. E a P, Copom, redigir. É, só pra tirar da reta. Foi o flagrante aqui. Já tá indo no QP mesmo, já bota aí. Ah, tranquilo. Excelente. Costa na viatura lá. Põe aqui, por favor. Baixa a cabeça aí. Positivo, Copom. 138, se possível. Tudo bom? Fala, pessoal. Tranquilo? Bom dia. Bom dia. Pô, na nossa frente aí fingiu que ia tomar remédio. Eu sou mais seis pra sete drogas aí, cara, na nossa frente. Brincadeira, né? Tá, tá chapado. Só pra não ser pego por tráfico. Beleza. Até a gente pega pra ir no OR, lá me depilar. Ó, tranquilo. É, ó, o que aconteceu, tipo, eu poderia encaminhar o veículo aqui da... Positivo, a gente encaminha. Pô, que que é isso? Ô, terceira. JP. Caminho o veículo lá pra nós. Ó, positivo. Positivo. Ixi, tá fando sozinha, bem-vindo, na via-teira. O motocicleto é, ó, tá lá, como é? Eu sou a quentei do batalhão pra buscar o bilho pra ir no bloco, é sério? Ó, 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 ó a buzina do indivíduo. Pelo amor de Deus. Deixa ele, deixa ele agora. Comando? Comando? Comando, não me vê nada. Tô, tô vendo. Comando. Tchau, tchau.